ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Denúncia para a CPI da pedofilia. Vítimas de exploração sexual comandada por Adail Pinheiro estariam mudando depoimentos por dinheiro. Polícia Civil transfere 25 presos de Iranduba para a cadeia pública de Manaus. Taxista preso distribuía maconha, cocaína e oxi na Zona Leste. Oito famílias invadem apartamentos do Prozaminos, Santa Luzia, Zona Sul da capital. Vinte dias depois, senador Eduardo Braga finalmente comenta o resultado das eleições. E mesmo com a campanha Novembro Azul, muitos homens ainda se recusam a fazer o exame na próstata. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A CPI da pedofilia fez hoje uma denúncia. Vítimas da rede de exploração sexual comandada por Adail Pinheiro teriam mudado depoimento com a promessa de receber apartamentos e dinheiro. Depois de uma investigação, a comissão identificou duas vítimas de exploração que teriam sido ameaçadas e procuraram a justiça para mudar os depoimentos. Em troca, elas receberiam de 200 a 500 mil reais e já teriam ganho dois apartamentos em Manaus. Estão morando em dois flats na cidade de Manaus, então se há 45 dias atrás eles não tinham onde morar, elas não tinham onde morar, eu não sei o que pode ter acontecido nesses 45 dias para que elas já pudessem pagar aluguéis de flats de Manaus, que todos vocês sabem, são os preços altíssimos. E eu tenho certeza absoluta que essa verdadeira quadrilha do município de Coari está por trás dessa cooptação. Segundo a CPI, as duas garotas que ganharam apartamentos eram adolescentes na época em que foram vítimas de exploração sexual e hoje são adultas. Vítimas que já sofreram tanto estão sendo ameaçadas. É vítima duas vezes, três vezes. Recebe ameaça depois de ter sido violentada quando era criança de 8, 9, 10 anos e viver anos e anos dentro de uma escravidão sexual e alimentada com dinheiro público. E depois, quando tem a coragem de denunciar, é novamente ameaçada e dizendo, se for condenado, você vai morrer. Assim não dá para ter justiça funcionando. A CPI também denunciou a falta de proteção às vítimas. E na terça-feira que vem, movimentos sociais vão fazer uma manifestação em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas. Lutando junto conosco em nome das crianças do Amazonas por justiça, não só nesse caso, mas por justiça por todos os casos que estão parados hoje nas varas contra a crise e contra a criança. Os deputados também tentam reunir com a presidente do TJ. Adail Pinheiro, prefeito afastado de Coari, está preso no batalhão da PM por exploração sexual infantil. O pedido de habeas corpus dele pode ser julgado na semana que vem. O senador Eduardo Braga comentou hoje, pela primeira vez depois das eleições, o pleito deste ano. E aproveitou para dizer que vai continuar fazendo oposição a José Melo. Eduardo Braga, do PMDB, lembrou mais uma vez as denúncias de crimes eleitorais registradas junto ao TRE e Tribunal Superior Eleitoral contra o atual governador. Ele que ficou com quase 45% dos votos nas eleições para o governo do estado, continua como senador da república e disse que nunca falou com a presidenta a respeito de estar à frente de ministério. Ele também falou sobre as eleições de 2016 para a prefeitura de Manaus. Em 2016 não sou candidato a prefeito, sou candidato a apoiar alguém do nosso grupo que seja candidato a prefeito, mas eu não serei candidato. Eu serei um cabo eleitoral, um eleitor pelo menos. Ele classificou a campanha deste ano como dura e difícil e declarou oposição ao governo do estado. Braga disse que vai acompanhar cada proposta feita pelo governador José Melo. A oposição ela será técnica, factual, ou seja, diante de fatos. O mandato de Rebeca Garcia como deputada federal termina este ano. Ela deve continuar a vida pública como militante política. 25 presos da delegacia de Iranduba foram transferidos para a cadeia pública de Manaus. O repórter Amaral Augusto traz as informações. Olá, Amaral. Pois é, Marcela, a transferência foi ontem pela manhã. Um grupo de trabalho coordenado pela 31ª Delegacia Interativa de Iranduba, com o apoio da Polícia Militar do município e também do Grupo Fera, fez a transferência de 25 presos provisórios para a cadeia pública de Manaus. A transferência aconteceu depois de um acordo da 31ª Delegacia Interativa de Iranduba, com o Tribunal de Justiça do Amazonas e a Secretaria de Justiça, que viabilizou as vagas. Isso foi fundamental para diminuir o número de presos na delegacia de Iranduba, que era 48. Esse número é considerado crítico e a situação era de superlotação na delegacia, o que ameaçava, inclusive, a integridade física dos servidores, por conta de possibilidades de haver, principalmente, rebeliões e fugas. Marcela, agora os presos ficam à disposição da Justiça e aguardam o julgamento aqui na Raimundo Vidal. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. E a estudante de Direito Denise Almeida Silva, de 34 anos, baleada quando saía de uma academia no centro de Manaus na última quarta-feira, recebeu alta hoje. Segundo a família, o quadro de saúde dela é estável. A estudante ainda vai passar por uma cirurgia para retirada da bala. A polícia não divulgou onde Denise está por uma medida de segurança. A seguir, famílias invadem apartamentos do Prozaminos Santa Luzia, zona sul de Manaus. E ainda, taxista é preso por distribuir drogas na zona leste da capital. A gente volta já.